Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Carol Santiago conquista a terceira medalha de ouro no Mundial de Natação Paralímpica na Inglaterra. Atleta do Grêmio na Últica União, bateu o recorde nos 50 metros de estilo livre. O tenista Rafael Matos está nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. E ainda aqui no estúdio, vamos conversar sobre o sul-americano de patinação artística no gelo. Tem gaúchos com medalha e gaúchos com medalha de ouro. Bom dia, muito bem. Abrimos o programa destacando a terceira medalha de ouro de Carol Santiago no Mundial de Natação Paralímpica de Manchester, na Inglaterra. Atleta do Grêmio na Últica União, foi a mais rápida nos 50 metros, nado livre para atletas de baixa visão. A aniversariante do dia, a Pernambucana, comemorou seus 38 anos, estabelecendo o novo recorde mundial dos 50 metros livre nas eliminatórias. Na decisão, ela subiu ao lugar mais alto do pódio, com o tempo de 26 segundos e 71 centésimos. A prata ficou com a ucraniana Anna Stetsenko e o bronze com a italiana Alessia Berra. Outra brasileira na decisão, Lucilene Souza, terminou a prova na quarta posição. Nos dois primeiros dias de Mundial, Carol foi campeã nos 100 metros costas e nos 100 metros nado borboleta. O Mundial segue até o próximo domingo e reúne 538 atletas de 67 países. O Brasil é representado por 29 nadadores de 10 estados, sendo 15 mulheres e 14 homens. E tem, até agora, 18 pódios na competição, com 7 ouros, 5 pratas e 6 bronzes. Bom, no TVA Esportes, a gente vai falar agora de patinação, patinação no gelo. A gente está recebendo o técnico Eduardo Garcia e o patinador Arthur Alcorte. E eles que vêm nos falar aí dessa participação do Campeonato Brasileiro no Sul-Americano e patinação artística no gelo. E que aconteceu em São Paulo. Bom dia para vocês, muito obrigado. Parabéns. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Parabéns. O Eduardo vai me corrigir. Eu falei uma medalha, são duas medalhas de ouro. São dois gaúchos com medalhas de ouro, o Júnior e o Sênior. Exatamente. Além, claro, do Arthur, tem o Guilherme e o Lucas. É, o Guilherme, ele não é gaúcho, mas agora reside aqui, no Rio Grande do Sul. Legal. Bom, queria que vocês falassem justamente dessa participação, né? Uma baita participação do Rio Grande do Sul na patinação com gelo. Falasse um pouquinho desse campeonato para nós. Tá. A participação do Rio Grande do Sul dá-se pelo Snowland, que é o parque de neve, o único parque de neve indoor no país. E ele apoia todos os esportes de verbo, não somente a patinação, mas também o esqui, o snowboard. E todos os times nacionais treinam no Snowland, por isso é o Snowland Academy. Sim. Bom, esse projeto já existe há nove anos, né? Esse projeto de formação de atletas para o Rio Grande do Sul. E desse atleta, agora nós somos mais de 20 patinadores. 20 patinadores? Bom, Arthur, há quanto tempo já na patinação e na patinação do gelo? Então, eu comecei a minha trajetória na patinação com quatro anos de idade, o que já fazem aí 15, 16 anos. Mas, oito meses atrás, eu fiz, eu migrei para a patinação do gelo. Então, eu comecei a treinar junto com essa figura aqui, que está me orientando muito. Maravilha. Bom, a patinação no gelo, há oito meses. Qual é a diferença? O que modifica? O que mais modifica? Como é que foi essa adaptação da patinação com rodas para a patinação com gelo? Cara, muda tudo. Primeira coisa, superfície e o patins, logicamente. Mas, a técnica tem que ser muito mais precisa, tem que ter um olhar muito mais atento. É diferente, é mais difícil de conseguir fazer as coisas bem feitas. Difícil? Sim. Eu já acho mais fácil. Eu estou tossindo um pouquinho aqui, porque hoje, essa mudança de tempo me prejudica um pouco. Bom, por que é mais fácil? Por que tu achas mais fácil? É porque é o meu esporte, então, por isso é mais fácil. Não, mas realmente é bem diferente. O princípio é o mesmo, você vai deslizar sobre a superfície, mas, pelo que o Arthur fala e pela minha experiência de vê-los patinando, eles têm uma margem de erro muito maior do que a nossa. O nosso é uma lama, então, tem que ser muito preciso. Então, o olhar do treinador tem que ser muito técnico, tem que ser bem específico naquele ponto para poder conseguir corrigir. Como é a rotina de treinos, até mesmo para conseguir resultados desse nível aí, até mesmo da equipe, como é a rotina de vocês de treinos? Como é a rotina na academia, Snowland? Como é, só para o pessoal ter uma ideia, porque, na verdade, o Brasil, Rio Grande do Sul, de modo geral, gelo, patinação de gelo, esporte de gelo, é algo, a gente ter até atletas aqui, o pessoal se destacando, não é algo, assim, muito comum, vamos dizer assim. Pois é, o nosso intuito é aumentar isso. Para treinar, eu gostaria que fosse muito mais tempo, sim, mas eles fazem parte do show, de participação do gelo, do Snowland, então, eu tenho que treiná-los como atleta e como artistas do show. Sim. E, normalmente, nós treinamos mais ou menos duas horas por dia, não é? Às vezes um pouco mais, duas ou três horas, normalmente. Na época do campeonato, a gente teve que treinar muito mais, muito mais forte, é um treino mais pesado, um treino mais puxado, o que eu gostaria que fosse o ano todo, assim, todos os dias, porque o resultado ia ser, quanto mais treino você tem, o resultado é muito maior. Sim. Mas a gente está indo bem. Mas não só no gelo, a gente também tem a nossa preparação atlética com a Juliana Camargo, acrobática com o Daniel Santos e artística com o Vitor Oliveira. São profissionais maravilhosos aí, que trabalham junto com a gente, pegando junto todo dia, no dia a dia, para ajudar a gente a melhorar. É por isso que agora não é somente Snowland, a Patinação no gelo, é Snowland Academy, porque nós estamos usando toda a parte técnica, teórica e a parte artística também, porque nós somos responsáveis pelo entretenimento do Snowland. E nós temos os bailarinos, ótimos bailarinos do Bolshoi, temos a Juliana, que é nossa, ajuda demais os atletas, e o Daniel... A gente está tendo algumas imagens dos atletas também, tanto do Guilherme de Ferraz quanto do Lucas Kander. E o Daniel Santos, que faz a parte acrobática, que ajuda toda a parte do core dos atletas. E nisso vai os patinadores, o pessoal do esqui e do snowboard também. Opa, legal. Bom, a partir de uma conquista como essa, desse nível do sul brasileiro, em relação a competições, o que dá para se esperar, quais são os próximos passos, para a gente ter uma ideia, até mesmo em relação à questão brasileira de participação em competições até mesmo internacionais, de gaúchos participando em competições internacionais também. Essa é uma coisa que a gente está tentando conseguir mais apoio, porque, por exemplo, agora nós temos a qualidade, a quantidade de pontuação suficiente para levar os meninos para um campeonato internacional. Mas o nosso gelo ainda é muito pequeno. Então, nós precisamos começar a treinar mais tempo fora do país, temos que utilizar uma pista maior. Então, a gente está atrás de recursos para conseguir isso, porque é muito difícil. No caso, o Arthur, no caso, e até outros atletas, precisariam de um local maior para o treinamento. Sim, a pista olímpica tem 30 metros por 60, e a nossa pista tem 20 metros por 18. Sim. Então, a diferença é muito grande. Muito grande, isso. E nós agora vamos tentar ir para o Pan-Americano, em Lima, e depois talvez algumas competições fora também. Opa, que legal, que maravilha. Bom, e o Arthur, em relação a até mesmo, oito meses tendo resultados nesse nível, é algo que te surpreendeu ou absolutamente não surpreende tanto pelo fato de ter uma modificação de... De certa forma, sim, surpreende, mas é tudo fruto de um trabalho que vem sendo construído. É dar, às vezes, cinco, seis passos para trás, para então a gente conseguir construir passo por passo, recuperando uma base, assim, na paixinação. E isso nos leva a fazer as coisas mais difíceis. Que, querendo ou não, se você não tem a base, você não vai conseguir construir uma coisa mais complexa. Sim, sim. Bom, o Eduardo, com uma baita, são mais de 30 anos já, né? Sim. É mais de 30 anos, né? São muito mais de 30 anos. Tem espetáculos internacionais, está muito bem acompanhado, né? Sim. Todos os atletas ali do Snowland, do Snowland Academy. Bom, parabéns mais uma vez, quero agradecer. Bom, o pessoal, para seguir e conhecer mais sobre o trabalho também, o projeto, como o pessoal pode? O pessoal pode visitar, pode também participar? Sim, são todos muito bem-vindos para visitar no Snowland. Vão conhecer os patinadores e se estiverem interessados... Ah, medalhas, eu não mostrasse a medalha? Claro, são duas medalhas. São duas medalhas. Ah, está aí, estava no bolso escondido, mas está aí, olha. É um brasileiro ou outro sul-americano. Mostra um pouquinho mais, só para a câmera pegar ali, estou ali. Aí, show, olha aí. Maravilha. E desde quando nós começamos o projeto, nós temos o medalhista de ouro sênior masculino, sênior feminino, que é a Débora Valibel, que atualmente é a nossa coreógrafa. Temos o sênior masculino, que foi o Juan de Oliveira, que é a de Gramado, a de Canela, aliás. Temos outro sênior masculino que veio treinar com a gente, que faz parte do show também, que é o Leonardo, e por aí vai. Muito show. Arthur Alcorte, Eduardo Garcia também. Quero agradecer também ao Guilherme Ferraz e ao Lucas Cândara. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Bom, a gente vai falar agora de tênis, porque o gaúcho Rafael Matos garantiu na manhã desta quinta-feira um lugar na semifinal da chave de duplas do ATP 250 de Kitzbühel, na Áustria. Após um confronto super equilibrado, disputado ponto a ponto, do início ao fim, o tenista porto-alegrense e o português Francisco Cabral levaram a melhor sobre os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavasori, que eram os cabeças de chave número dois da competição. A partida foi decidida em dois tie-breaks, ambos favoráveis à dupla luso-brasileira, após uma hora e quarenta e sete minutos de disputa. Nas semifinais, Matos e Cabral vão encarar a parceria formada por Gonçalo Escobar e Alexander Nedoviazov. Cabeças de série número quatro em Kitzbühel, o equatoriano e o cazaque foram carrascos do outro tenista gaúcho na competição, o caxiense Marcelo de Moliner, eliminado logo na primeira rodada. Disputado em piso de Saibro, o torneio austríaco oferece mais de 500 mil euros em prêmios. E hoje tem jogo pela Liga Gaúcha de Futsal. Abrindo a décima rodada, o Lanterna AVF recebe em vacaria a Açoeva, que também tenta se recuperar no estadual. Os times se enfrentam a partir das oito da noite no ginásio Oscar Leonardelli. Na última rodada, a ACBF voltou a vencer e segue mais líder do que nunca. Jogando em casca contra o Cerca, o time de Carlos Barbosa venceu por 5 a 2. A laranja ganhou o seu nono jogo consecutivo no gauchão de futsal e soma 27 pontos com 100% de aproveitamento na competição. Em partida atrasada da quinta rodada do campeonato, a ANBF recebeu em novo barreiro a AMF de Maral. O confronto acabou empatado em 2 a 2. Gols de Léo e Vitão para a equipe de Maral e para a ANBF marcaram Marinho e Arthur. Em outro jogo atrasado, mas da primeira rodada, na noite de segunda-feira, a Iesco recebeu a AFUX de Seberi, na cidade de Carazinho. O confronto terminou com a vitória dos donos da casa pelo placar de 2 a 0. Os gols foram anotados no segundo tempo por Caio e Bagatini. Das quadras para os gramados, três órgãos movimentaram ontem a Copa FGF e a Popular Copinha. Destaque para a vitória do Novo Hamburgo sobre o time sub-20 do Grêmio por 1 a 0 no estádio do Vale, em jogo válido pelo grupo C da competição. Guilherme Garré, com um belo gol aos 11 minutos do segundo tempo, decidiu a partida. Com o triunfo, o anilado assumiu a liderança da chave com 12 pontos. Invicta até ontem, a jovem equipe tricolor caiu para a segunda posição com 9. Ainda pelo grupo C, mas em jogo atrasado da quarta rodada, o Pelotas se recuperou da eliminação na segundona, com uma goleada sobre o Real. 3 a 0 foi o resultado na Boca do Lobo. Felipe Guedes e Tales por duas vezes marcaram para o time da casa. E ainda teve a vitória do São José sobre o Aymoré por 1 a 0 no estádio Cristo Rei. Rondinelli, aos 36 minutos da segunda etapa, fez o solitário gol em São Leopoldo. Com a quinta vitória em seis jogos, o Zequinha domina o grupo A com 16 pontos. Já o índio Capilé é o terceiro colocado com apenas três. E nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto